Bom, então muita gente me pergunta sobre o aparelho, como é o aparelho de colonoscopia. Esse aqui, o aparelho de colonoscopia, ele tem 2 metros e 10, mas não significa que é tudo isso que a gente vai introduzir dentro do intestino. Isso varia, mesmo porque o exame de colonoscopia não é um exame tão fácil. Muitas vezes por isso que a gente não consegue completar o exame, porque é um aparelho móvel e que a gente vai controlando aqui com a nossa mão. Mas, como que é realizado esse exame? Nós introduzimos o aparelho pelo canal anal com o paciente sedado, o aparelho passa pelo reto, pelo sigmoide, nós passamos por todo o colon do paciente e aí, a partir do momento em que nós chegamos aqui na região do nosso seco, Então, o aparelho faz todo esse caminho, nós entramos na válvula do secal e conseguimos ver, inclusive, o finalzinho do nosso intestino delgado. Por isso que o exame de colonoscopia é um exame tão completo, porque ele consegue avaliar todo o intestino grosso, ou seja, reto, sigmoide, colom descendente, colom transverso, colom ascendente, seco, E o finalzinho do nosso intestino delgado. Espero que vocês tenham gostado.